Fala galera, aqui é o Cara de Jogo e mais um vídeo de World of Tanks do Mapa Ellenberg e estou aqui com o KV-1 capturado. Tanto prêmio nível 5 pesado agora da planta tecnológica alemã, tanque esse fabricado pela União Soviética, de meados de março de 40 até agosto de 42, foi produzido em massa e teve um total de unidades de 2.769 veículos fabricados. Esse tanque, em algum momento da Segunda Guerra Mundial, foi capturado pelo exército alemão e foi colocado em serviço. Ele tem aí como potência de motor 600, limite de velocidade 34, velocidade de rotação 20, velocidade de rotação da torre 24, blindagem do chassi 75, 75, 70, da torre 110, 110, 110. O canhão de 5.7, munição leva 174 peças, o dano de 64, 106, penetração de blindagem de 84, 140, taxa de tiro de 26.09, muito bom. Alcance de visão 310 e vai até o nível 7 das batalhas. Na versão real capturada na Segunda Guerra Mundial, os alemães substituíram um canhão de 57mm por um canhão de 75mm e também instalaram uma torre de observação, aquela escotilha que você costuma ver nos tanques alemães. Mas enfim, estamos aí com o KV-5 capturado para fazer uma batalha. Eu não sei ao certo se eu posso indicar esse tanque como recomendado, apesar dele vir no pacote com outro tanque, que é papo para outro vídeo, que vale a pena. Mas enfim, é um tanque que tem uma boa taxa de tiro, causa certos danos para o adversário, vocês podem ver isso. É um pesado e apesar disso, ele tem uma ótima taxa de tiro, uma excelente mobilidade, mas a blindagem no meio da batalha não tem se mostrado muito eficiente para proteger, ou pelo menos para preservar o tanque até o final da batalha. Mas é um tanque duro na queda, dá para ir para cima do adversário sim, é para fazer isso com esse tanque. Nos tempos anteriores, em World of TX, console, Xbox 360 e One, esse tanque era praticamente impenetrável. Eu cheguei a disparar com tanques alemães nas laterais, na traseira e reconcheteava. Mas não está assim agora. Eu não joguei com o modelo KV-1 da planta tecnológica, ou normal, soviética. Eu joguei somente com esse daqui, e ele não tem se mostrado muito eficiente para repelir os disparos. Você não reconcheteia muito não, ainda está fácil o dano do adversário. É estranho. Mas enfim, moldaram o tanque, como a galera gosta de dizer. Parece que eles nerfaram o KV-1 original que existia há uns tempos atrás. Mas era muito difícil penetrar esse tanque, até mesmo na parte traseira. Estamos aí. A batalha está detonada. A equipe adversária vacilou muito grande. Deixou o pessoal avançar pelas colunas 1, 2, 3, 4, 5, por volta das linhas H e J. Nós tomamos um espaço dentro do grupo de batalha, e agora já não deu mais o número de voltarem atrás. Já era. Alta taxa de tiro, você faz muitos disparos. Eu tenho mais outros vídeos sobre o KV-1 capturado. Mas, posteriormente, eu vou postar eles. Mas, eu gostei de tanque, mas não sei se vale a pena gastar o único esse tanque. Ele não parece algo assim excepcional para fazer prata e treinar a tripulação. Tanto que eu removi uma tripulação que eu tinha aí prontinha para começar o treinamento. E estou fazendo isso com o Tiger Hammer, que é bem mais eficiente. E traz mais pontuação dentro das batalhas. Com esse KV-1, você vai entrar em batalhas com nível 7. Ele não tem um grande desempenho diante de tanques de nível 7. Enfim, terminou em vitória. Pontuação, até que legal. Ganhei XP, treinei tripulação. Isso é muito interessante. E vamos ver aí a minha colocação no rank. Primeiro, a galera que eu detonei, eu ajudei a detonar. E o meu ranking, acabei ficando em primeiro. Bem legal, é isso aí. Mas, o KV-1, não posso dizer assim, vá em frente, gaste seu ouro com esse tanque. Eu acredito que o Tiger Hammer seja mais eficiente para você treinar a tripulação e fazer prata. Mas, enfim, eis aí mais um tanque pesado à disposição e prêmio para você treinar a sua tripulação. Galera, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu!